Nós somos o 13º distribuidor alimentar a nível mundial. Já somos um dos maiores empregadores do mundo. Temos mais de 350 mil colaboradores e somos o primeiro empregador estrangeiro na China e na Rússia. Estamos presentes em 17 países, espalhados por 3 continentes. O nosso volume de negócio divide-se especialmente nos negócios dos hipermercados, supermercados e com o que nós chamamos de ultra-proximidade, portanto, as lojas mais pequeninas. Nós em Portugal temos 24 hipermercados, portanto, as nossas grandes lojas. Depois temos 10 lojas mais pequenas, os nossos supermercados e já temos 19 lojas de proximidade, as Maiorchã, que começámos a abrir aqui, essencialmente, na zona da Grande Lisboa e que estamos a prever, no próximo ano, ir também para o Porto. Temos um site de comércio eletrónico e depois temos as lojas franchizadas, as gasolineiras, as lojas box, espaço de saúde e bem-estar. As óticas, as lojas PET e uma loja gourmet nas Amoreiras. Somos 8.173 colaboradores. 88% do nosso volume de compras é feito no mercado nacional. Vendemos, no ano passado, 1.379 milhões de euros. Tem volume de negócio. Acerca de 1.000 produtos que nós chamamos de produtos mais responsáveis, seja da agricultura biológica, rótulo ecológico, entre outros. Separamos 92% dos nossos resíduos e temos também tido todos os anos uma grande estratégia de redução dos consumos de energia. O ano passado reduzimos 3%. E doamos os nossos excedentes alimentares, o ano passado, num volume de 2 milhões de euros. Estamos muito empenhados em colocar as pessoas, sejam colaboradores, sejam clientes, no centro das nossas ações. Nós queremos mudar a vida, então, de quem? Portanto, transversalmente, queremos do cliente, revisitando 100% da nossa oferta e partilhando com eles os segredos de uma vida mais saudável. Dos colaboradores, queremos tornar-nos uma referência do bem-estar na empresa e do planeta também. Queremos estar no top 3 dos distribuidores alimentares mais empenhados numa iniciativa de respeito ao ambiente. E, finalmente, a sociedade, com as nossas fundações que estão muito empenhadas pela saúde e pela alimentação, especialmente os mais jovens. Eu vou focar, essencialmente, a nossa política de responsabilidade social e empresarial, que está assente em 4 grandes pilares, portanto, o colaborador, o cliente, o ambiente e a sociedade. Temos como estratégia, ou como prioridades, a certificação ambiental e, consequente, redução de tudo o que são os nossos recursos, os consumos. A integração no plano de comércio e de comunicação de uma oferta mais responsável. O combate ao desperdício alimentar, que eu acredito que seja um dos maiores impactos ambientais que nós temos, mas que podemos também influenciar o consumidor. E a economia circular ou a redução dos plásticos de uso único. Nós, antes de mais, queremos minimizar o nosso impacto ambiental. Portanto, a nossa estratégia é, antes de mais, olhar para dentro de casa e pensar o que é que podemos fazer e como é que podemos reduzir estes nossos impactos ambientais. Através do ecodesign de produtos, com menos embalagem. Menos embalagem e embalagem monoproduto, para uma faça reciclagem no seu fim de vida. E o nosso programa, essencialmente o nosso programa de gestão interna de resíduos. Que já nos permite hoje valorizar 92% dos nossos resíduos. Mas estamos também preocupados com o nosso cliente. Portanto, com a simplificação das embalagens para facilitar esta reciclagem. A substituição do plástico por outros materiais, mas apenas em produtos que são de difícil reciclagem ou de utilização única. Depois, ter soluções que permitam a reutilização das embalagens. E, finalmente, trabalhar aqui a sensibilização do consumidor, que é muito fundamental. Porque, muitas vezes, os grandes impactos ambientais estão a ver com a utilização e não propriamente com o produto em si. Nós temos uma estratégia de ecodesign de embalagem desde 2011. Eram 80 referências de lâmpadas eficientes. Em que era um blister normal, portanto, com o papel por trás e o plástico à frente. Estas embalagens foram todas alteradas com uma embalagem toda de papel. Com um papel que era 80% de material reciclado, de monomaterial. Portanto, mais fácil de reciclagem. E com uma simetria triangular. Recentemente, nós alterámos as nossas seis referências de cotonetes, de marca própria. O cotonete é, efetivamente, um grande problema ambiental na maior parte das etares. Porque, lá está, pelo mau uso na maior parte dos consumidores, coloca o cotonete, em vez de no lixo, coloca na sanita. E, em termos de degradagem, quando chega a aumentar, não, portanto, acaba por não ficar retido. E é, efetivamente, um problema ambiental. E, assim, o papel vai limitar este impacto. O nosso mercado avulso. Este é um mercado emblemático nosso. Fomos das primeiras empresas aqui de IPA Mercados a lançar este tipo de mercado. Em que o cliente pode comprar os artigos na quantidade que necessita. Portanto, aqui também a redução do desperdício alimentar. E com embalagens muito simples. Tradicionalmente, a embalagem de plástico. Nós estamos agora a fazer a conversão também para pequenos sacos de papel. Mas, de facto, o consumidor tem aderido muito a este tipo de artigos. Pela diversidade que apresenta. Pela qualidade que apresenta. E também pelo preço. Porque vendida a granela acaba por ser bastante atrativo. No mercado dos hortícolas, nós tínhamos algumas referências das alfaces que vinham já do fornecedor com plástico. Acontece que o que estávamos a perceber é que o cliente colocava estas alfaces com plástico dentro ainda de um saco plástico. Portanto, havia aqui uma duplicação da utilização do plástico. E o que nós fizemos foi na origem, juntamente com o trabalho, junto com os fornecedores, as alfaces virem a granela. O que permite ao cliente pôr, por exemplo, três alfaces de diferentes tipologias dentro do mesmo saco. Nós estimamos que uma redução em termos de toneladas de plástico, esta medida, cerca de cinco toneladas no ano. Depois dispomos de ecopontos de recolha de resíduos para cliente. Estes ecopontos são determinantes na continuidade desta cadeia de reciclagem para alguns tipos de resíduos que muitas vezes não existem em outros pontos de recolha. Desde equipamentos elétricos e eletrónicos ou sólidos alimentares usados, lâmpadas, espilhas, os tinteiros, rolhas de cortiça, baterias automóveis, são, portanto, os principais resíduos especiais que nós recolhemos do cliente. Nós prevemos para 2020 ter uma valorização de nossos resíduos de 95%. Queremos ter três projetos inovadores de economia circular. Pretendemos retirar todos os produtos de plástico de uso único e descartáveis das nossas cafetarias e gastronomias. E estou aqui a falar de artigos como as palhinhas, os pratos, os copos descartáveis, os talheres e os pauzinhos de café. Bom, e então os consumidores valorizam a proteção do ambiente? Nós acreditamos que sim, cada vez mais. O nosso principal veículo de comunicação tem sido, efetivamente, a loja. Depois temos também campanhas periódicas mais temáticas. Depois o nosso folheto. Temos cada vez mais monofolhas digitais, mas ainda temos também o tradicional papel, que chega à casa dos consumidores pela caixa do correio. Temos um microsite mais dedicado a estas temáticas. Estes assuntos acabam depois por ser mais divulgados e partilhados via o nosso Facebook, em que aqui sim há uma interação mais direta com o consumidor. E então, quem é que contribui mais para este impacto? Nós acreditamos que temos genuinamente estratégias de criação de valor, no módico da economia circular. Este nosso desempenho não é só reflexo da nossa responsabilidade. É igualmente crescente a valorização que o consumidor dá a isso e nós estamos sensíveis a isso. Eu gostava agora de passar um pequeno filme, um pequeno anúncio publicitário, como é que Auchan Retail de França está a demonstrar para o consumidor comum como é que apresenta estas questões todas da responsabilidade social e do ambiente. Chez Auchan, nós pensamos que quando nós fazemos as coisas, as coisas mudam. Então, Auchan propõe uma seleção de 50 produtos bio a menos de 1 euro e o poder de compra de Juli muda. Auchan passa ao crible 5000 de seus produtos com Nutri-Score e a assiante da pequena Maia muda muda. Auchan crêa des plats preparados diretamente em seus produtos. E a noite em amor de Paul muda muda. Ainda com o programa La Vie en Bleu, Auchan propõe de frutos e legumes sem resídu de pesticida para que a saúde change. Sauf para Simon, que não a que frites. Auchan faz o drive, o retratar 1h e livra mais de 1,4 milion de commandes por ano na toda a França. E os cursos mudam. Auchan crêa a marca Keylive para facilitar a acesso à todos. E o cotidiano de todo o baço en Auvergne change. Auchan forme e emploie depuis plus de 20 ans des personnes en situation de handicap pour que les mentalités changent. Auchan construit son premier réseau de recharge rapide de véhicules électriques sur ses parkings pour que les déplacements de Nolwenn e David changent. E tous les jours, Auchan fait tout pour prouver à Mathieu, Aïssa, le grand Loïc et le petit Karim que quand Auchan fait les choses, les choses changent. Auchan crée, innove, emploie, forme, construit, investit, agit. Auchan, et la vie change.